Fala nação, meu nome é Samanta Rezende, faço polo aquático aqui no Flamengo. Hoje eu vim tirar o meu amigo oculto. Vou dar uma dica aqui pra vocês, pra ver se vocês escolhem. Primeira dica, ela começou a treinar nada artístico por hobby. Segunda dica, ela tem uma irmã que também é do nada artístico do Mengão. Terceira dica, tá, ficou mais fácil. Terceira dica, ela foi campeã sul-americana quatro vezes. Em 2013, 15, 17 e 2018. Então, eu tirei a Laura Mikut e eu fiquei sabendo que ela quer mais desenvolvimento para as crianças. Então eu trouxe essa touca aqui pra ajudar essa ONG. E essa touca aqui, ela é muito importante pra mim. Foi a primeira touca que eu joguei, que eu vesti. Fui MVP, artilheira, com a sua touca aqui. E eu tô doando pra essa ONG que ela escolheu. E eu queria desejar um Feliz Natal. Eu tô dando isso aqui do fundo do meu coração. E eu espero que vocês gostem.